em Dayá. Eu falei que tinha vaga de emprego, é pra começar ontem. O IBGE não concluiu ainda o censo demográfico aqui em Divinópolis e está contratando recenseadores pra trabalhar aqui em Divinópolis. Então se você tá precisando de emprego, fique atento, porque as inscrições vão até sexta-feira. O Ricardo Miranda tem mais informações. Ricardo. Só aqui em Divinópolis vão ser contratadas 60 pessoas. E quem vai explicar tudo pra gente é o Johnny. Johnny, aqui em Divinópolis são 60 vagas pra atuar. Em que trabalho? Estamos contratando pra atuar como recenseador, que efetivamente é quem vai nos domicílios aplicar o questionário do censo. Explica pra gente quem pode se candidatar, quais são os requisitos, como se candidatar às vagas. Qualquer cidadão com idade acima de 18 anos que tenha sanidade física e mental. Johnny, após a contratação, a previsão é que essas pessoas já comecem a trabalhar imediatamente, elas passam por um treinamento? Nós temos um prazo de inscrição. Na semana seguinte ao vencimento desse prazo, os recenseadores vão ser treinados, um treinamento de cinco dias, e após esse prazo eles já vão a campo iniciar os trabalhos de coleta. É importante destacar que há vagas também em outras cidades, né? De maneira geral, como se inscrever pras vagas em outras cidades, também aqui em Divinópolis especificamente? Em Divinópolis, o cidadão interessado pode procurar os postos de coleta do IBGE, que ficam no Costa Rangel e no prédio do CREA, e nos outros municípios que procurem os responsáveis do IBGE em cada unidade onde o pessoal reside. E é interessante destacar também que a remuneração depende da produtividade daquela pessoa. Sim. O recenseador recebe um valor tabelado, de acordo com as unidades que ele visita, questionários que ele aplica, pessoas que ele recencia. No final de cada setor que ele trabalha, junta-se toda essa produção e se forma o valor que ele vai receber para aquele trabalho. Tá certo, Johnny. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima oportunidade, então, para quem está em busca de trabalho. De volta ao estúdio. Obrigado, Ricardo. E não estão exigindo nem escolaridade mais, hein? É por isso que eu falei. A contratação é imediata. Você vai ganhar por produção. Quanto mais você fizer entrevistas, mais você vai ganhar. Tem vagas para Divinópolis, São 60, mas para a região toda. É importante você contribuir, porque além de você ganhar, você vai contribuir com o nosso país, porque a gente sabe o quanto que o censo é importante. Por exemplo, por meio do censo, nós sabemos qual a população de uma cidade, qual a população que está na escola, em qual grau que ela está, o tipo de investimento que vai fazer, em qual área que tem uma demanda maior, porque cada cidade tem uma especificidade. É diferente. A realidade de Divinópolis é diferente de Formiga, é diferente de Pará de Minas, enfim. E o censo nos dá esse retrato. Então, você vai contribuir também com a sua cidade. Entre em contato com a IBGE, seja de Divinópolis ou da sua cidade, para você participar. Abraço aí para o Antony Matos.